E aí gente, mala pronta? Tô vendo aqui, tem vinho pra caramba, em todo lugar. Como é que é essa história da Raw Fair? Conta pra mim. A gente acabou conhecendo a Isabelle, que é a dona da feira, que organiza a Raw Fair lá em Londres. Acredito que ainda seja o maior evento de vinho natural europeu e acho que até mundial. Bastante respeitado por aí. Pena que pouca gente conhece aqui no Brasil. É verdade. Mas a gente tá inclusive fazendo essa divulgação pro pessoal até conhecer um pouco mais. E a gente foi convidado pra representar os vinhos brasileiros na Raw Fair com uma bancada mista. Então a gente tá levando todos os doidos naturais aqui do Brasil. Depois a gente vai até falar direitinho quais são os rótulos, etc. Pra apresentar na feira de Londres. Que legal, hein? E aí, como é que vai ser essa... Chega lá, vai direto pra feira? Acreditamos que sim. Na verdade a gente tá um pouco ainda de paraquedas no assunto. Nós temos endereço, temos o contato dela, mas nós vamos descobrir muito mais chegando lá na hora. A feira é domingo e segunda. Domingo e segunda. Exatamente. Inclusive quem tiver por lá, tiver por Londres e quiser... É verdade, seria legal ter um ponto de brasileiro dentro da feira. Porque a feira é enorme, né? É muito grande. Eu tava vendo no site, é enorme. E eu achei bacana que isso é um reconhecimento ao trabalho de vocês lá na Enoteca, né? Ah, com certeza. Oito anos depois... Eu acho que agora as coisas começam a entrar um pouco mais nos eixos. É, tem que persistir. Fazer o quê? É, nos deixou muito lisonjeados com o convite, porque a gente entrou em contato comentando com ela se ela conhecia vinho natural brasileiro. Ela disse que nunca tinha provado e muito menos desconhecia, muito menos conhecia qualquer produtor. E a história foi se desenrolando e a gente foi trocando e-mail. E chegou num momento em que ela comentou se a gente não teria interesse de representar o vinho nacional, o vinho brasileiro lá em Londres na feira dela. Super legal. Acabou que tudo desenrolou pro bem e nós estamos levando lá pra eles conhecerem. Não, espero que isso entusiasme os produtores, porque eu sei que a maioria tem dificuldade e tal, mas eles precisam olhar pra fora, porque o mercado de fora é muito mais promissor do que o interno, na minha opinião. Aqui tem muito chão pra caminhar, enquanto lá fora tá tudo aberto, né? Não só, acho que mais ainda do que os produtores, os próprios consumidores. Mas, querendo ou não, a gente sabe que a gente vive num país que, se as coisas são reconhecidas lá fora, depois começam a ser reconhecidas aqui dentro. É, exatamente. Então, também, tanto essa como outros pontos de divulgação, de feiras, de eventos que estão acontecendo fora do país, pra esses produtores de vinho brasileiro, são muito importantes. Pros produtores, claro, porque eles precisam de todo o incentivo do mundo, seja fiscal, seja de consumidor, seja dos próprios restaurantes, seja de quebra de preconceito, mas, principalmente, pros consumidores. Porque a gente sabe que muita coisa, primeiro, começa a fazer sucesso lá fora, pra depois ser reconhecida aqui dentro. E com o vinho é a mesma coisa. E o que a gente tá vivendo é exatamente isso. A gente tem um reconhecimento do vinho natural brasileiro lá fora muito grande, embora seja meia dúzia, né, de gato pingado aqui dentro. E aqui dentro do Brasil, ainda, as pessoas têm bastante dificuldade em aceitar. Então, acho que isso é muito interessante. Não é o ideal, o ideal seria que o reconhecimento surgisse do próprio país, mas, já que a gente não vive situações ideais, a gente luta com o que tem. Bárbara, então, em rótulos tá dando o quê? Mais de 20 rótulos? Mais de 20 rótulos. Sensacional. É, por aí. Bela amostragem, hein? Vamos lá. Que bom. Sucesso, gente. Obrigada. Boa viagem, hein? Boa viagem, hein? Boa viagem, hein?